Vamos falar agora de radares, aqueles fixos, os também aqueles que não são, não podem ser instalados em locais pouco visíveis, é isso, Maicon? Exatamente, Luciana, boa tarde pra você, pro Lucílio, pra todo mundo ligado no Jornal do Meio Dia. Quem nunca na estrada se deparou com um radar numa curva, sem estar sinalizado? Pois é, a partir de domingo, dia 1º de novembro, começam a valer novas regras técnicas pra fiscalização de velocidade. A partir do dia 1º vai ser assim, todo radar vai ter que ser sinalizado. A gente tá vendo umas placas pretas ali atrás? Como a gente tá no sentido contrário da pista, não dá pra ver. Mas elas indicam um radar que fica bem aqui na frente, na BR-153, no Jardim Goiás. Só que tem um detalhe que não vai poder mais, ele tá escondido atrás da árvore. Inclusive, quando o Barbosa tá fechando aí, a gente não consegue ver o radar. Quem vem na rodovia, muito menos. Ou seja, ele tá escondido, pega o motorista de surpresa, às vezes, mesmo tendo a placa. Nesses radares fixos, os móveis também não vão poder ficar escondidos mais. Aquelas operações que a Polícia Rodoviária Federal faz, por exemplo, nas rodovias federais, vão ter que ser sinalizadas. Os policiais não vão poder ficar escondidos em curvas, aproveitando, por exemplo, uma árvore. A gente tem ali indo pra Nerópolis uma curva onde eles costumavam fazer operações. Aquelas operações vão precisar ser sinalizadas. Segundo o presidente do CONTRAN, é que os radares servem pra educar e não pra punir. Ou seja, eles têm que indicar pro motorista que aquele trecho é perigoso e, por isso, a velocidade ali deve ser reduzida. Mas tem dividido muitas opiniões, viu, Lucilio, Luciana? É isso daí, a gente vai continuar nesse assunto, viu, Maicon? Por enquanto, muito obrigada.